E aí brothers, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Jefferson M.Sales Estou fazendo esse vídeo aqui que é o encontro dos inscritos de TV em Catende, beleza? Não percam, está top esse vídeo E tem presença de Lucas, Motovlog de Recife, beleza galera? Logo mais, estou fazendo um outro vídeo com fotos do encontro Só com fotos, fotos de motos, fotos com Lucas lá, Motovlog, beleza? Então não perca, se inscreve aí no canal, dá like, comenta, compartilha com a galera, beleza? Então se liga aí na vinheta e não perca o vídeo e assista aí, beleza? Valeu, fui! E aí brothers, como é que vocês estão rapaziada? Aqui quem tá falando é Jefferson M.Sales com mais um vídeo Hoje estamos aqui em Catende com o evento A gente tá organizando a turma do KM Vai ter vários caras aqui que vai Faz vídeo no YouTube, né? Então estamos aqui chegando em Catende no evento Tô com o meu Passa aí André, né? Que tá aqui atrás, na moto dele Vamos pro evento aí Acho que deve ter muita gente já Que era pra começar umas 9 horas Já é umas 11, quase 11 e meia, né? Não deve ter muita gente aí, galera Só tá quente Isso aqui é chover Logo mais minha camisa nova tá chegando Eu tô com a antiga ainda aqui Vai entrar ou não? É isso aí, galera Vocês que querem ver no canal dá aquela força, né? Compartilha Um momento a curta Isso aí É isso aí Eu vou me assust voando E aí Vai entrar E aí They're right E aí E aí Ela atrasa demais, cara Calma Eu tenho um bocado de cara aí No evento que eu estou indo aqui Vai estar passando a foto dele aí, beleza? Vai estar passando a foto dele 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 Obrigado.